Tem que botar um na frente, eles são de imã E tem que botar, acho que é aqui que a gente coloca, parece um coração Ah, vou levar o Luiz, me sinto, ok? Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Tô indo levar o Luiz agora lá na escola E eu pedi pra ele filmar um pouquinho porque vocês estão pedindo pra me ver dirigindo e isso e aquilo e não sei o que Então eu pedi pra ele filmar um pouquinho E vou gravar o meu dia hoje pra vocês, depois que eu deixar ele lá na escola Eu vou no mercado Preciso fazer algumas comprinhas Um momento tenso aqui, ó, um lugar estreitinho pra passar E daí eu vou levar vocês também pra ir no mercado comigo Vou mostrar lá um pouquinho dentro do mercado, mostrar as comprinhas que eu vou fazer Pra vocês, tá bom? E é isso Segue o vídeo Lipa na chulim Luiz, tá gostando dessa vida de mamãe motorista? Sim Que pode levar neném na escola, buscar Pena que o único dia que tava chovendo o Ítalo tava em casa e usou o carro Não deu pra eu levar ele, tadinho Mas entre o que dá eu levo A gente tá mimando Tá mimando, Luiz Pode mostrar um pouquinho aí, filho, ó É um pequeno trânsitozinho Deve ser um pequeno trânsitozinho Deve ser um pequeno trânsitozinho Um pequeno trânsitozinho Uma pequeno trânsitozinho Vai no carro Seja bem Tá calor, né? Ai, o ar tá desligado Gente, tô com um pequeno problema Eu parei aqui no mercado, mas agora eu não sei se o mercado tá aberto, entendeu? Lá dentro eu só tô vendo funcionários, só tô vendo gente repondo mercadoria Será que o mercado já tá funcionando? Eu fui, olhei ali e não vi nenhuma plaquinha, tipo, mostrando, falando o horário que o mercado tá aberto E a vergonha de ir lá passar uma vergonha, né? Bem, vergonha eu já tô passando com esse cabelo, né, Juliana? Pentear que é bom, né? Pra quê? Já pentei o dia que eu lavo, no caso ontem Vou pentear hoje depois que eu lavar de novo, então tá tudo certo E agora? Eu vou, espero Não sei o que eu faço É melhor eu erguer o telefone porque já tão achando que eu sou louca falando sozinha Eles olham pra gente com a cara, é muito, muito engraçado isso É engraçado que o japonês filma tudo, né? E ficam assustados quando a gente tá falando com o telefone, vai entender E agora? Acho que eu vou num outro que eu preciso ir Que eu acho também que já tá aberto Depois eu volto aqui Eu gosto de vir em esses horários que tá vazio porque, ó, as vagas é tudo minha, ó Eu posso estacionar em qual que eu quiser A chance de não ter é bem maior Aí, enfim, vou lá ver se o outro tá aberto Se o outro não tiver aberto, eu volto pra casa e volto mais tarde Vou dizer o quê? Choganai, né? Bora lá, vamos Ai, gente, vou falar pra vocês A gente quer fazer as coisas certas, né? Mas Será que eu vou? Eu preciso arrumar um lugar agora pra... Pra deixar vocês, né? Porque como que eu vou dirigir e filmar, assim? Não dá E eu quero fazer vídeo falando com vocês, conversando, fofocando, né? Como nenhum mercado tá aberto, eu vim nesse aqui, ó Pra comprar pão, pra tomar café Depois eu venho mais tarde nos mercados Gente, esqueci de filmar tudo pra vocês Tô aqui na parte da bebida Não vou comprar nada Entrei aqui por entrar Na verdade, eu queria ver o preço da cerveja Ih Eu também tô indo lá devolver um peixe que eu peguei Tô achando ele meio caro aqui Vou comprar em outro mercado Esse aqui, ó Olha, isso aqui é de fruta seco Você estáEntre aqui 8h Só Neste aqui Enfim A gente vai subir Muitos Neste aqui Especial E A gente vai subir Cô Tô 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, eu acabei de sair desse mercado aqui, será que vocês vão ver? Aqui ó, Direx Eu não filmei nada lá dentro porque a Jaina me ligou, eu tava conversando com ela, então eu não consegui filmar pra vocês Mas eu vou mostrar o que eu comprei aqui, é basicamente produto de limpeza Ai que calor, tô morrendo de calor com essa blusa Muito quente, ai meu Deus, ai eu idiota, tranquei o carro Às vezes a gente faz umas coisas que você fica, não é possível que eu fiz isso Ai que calor, nossa já é 9h40, demorei Bora pra casa Lásia já deve ter acordado, hoje ela não foi pra escola porque... Eu não esqueci nada mulher, é o Ítalo que esqueceu Ela tá com muita tosse, muita tosse A gente preferiu deixar ela em casa Chegando em casa eu mostro as comprinhas Caiu os braços, mas não faço duas viagens Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Essas comprinhas foi no mercado Direx Que foi o que eu não filmei, que eu falei pra vocês que eu tava falando no telefone Eu peguei uma luva pra lavar o banheiro Hoje eu vou lavar o banheiro, então... Não sei porque que eu fico justificando pra que que eu vou fazer os negócios Enfim, uma luva Esse daqui é um produto pra endurecer o óleo Pra gente jogar fora Esse produto aqui é maravilhoso Não sei... Parece que tá embaçado Não sei se já tem dele ou algo parecido assim no Brasil Se tiver depois vocês me falam Assim que a gente utiliza o óleo e já vai jogar fora Você coloca um pozinho e ele endurece o óleo Daí você joga no lixo queimável, normal Muito prático pra gente descartar óleo sujo, gente Aí comprei uma pasta de dente Nós usamos essa daqui, a Sensodine Eu tô achando que tá meio embaixo O que tá acontecendo? Tirei um pouco da iluminação pra ver Aí nós usamos essa daqui, ó Que é a Sensodine É... Saco de lixo Comprei um lamenzinho desse aqui pra Lays, ó Do Pikachu, que ela adora... Pikachu É, Pikachu Do Pikachu Comprei esse daqui pra eu limpar o banheiro, né Esse daqui eu vi lá no Instagram da Aira Ramos A Aira dá bastante dica, gente De produtos do Japão Então se vocês moram aqui e quiserem dicas de produtinhos Segue ela porque ela dá muitas dicas, tá? Comprei uma esponja De lavar louça Que já tava precisando Amaciante Peguei esse daqui muito cheiroso Peguei essas bolinhas aqui de dar cheiro também Porque eu quero lavar a coberta Daí eu gosto de pôr esse daqui É... Cotonete Cheirinho Ó Peguei dois Um vou deixar lá no quarto das crianças Um no meu E esse daqui Shampoo Comprei esse daqui da Diane Eu comprei o sachezinho dele pra experimentar E eu amei O cheiro desse shampoo é muito, muito, muito bom A embalagem dele, então É um negócio à parte, né, gente? Que coisa mais linda Eu amei Pro meu cabelo ele foi ótimo Deixou bem, bem brilhoso, sabe? Um cheiro bom Gostei bastante E... Aqui comprei alguns itens pra mim Esse daqui, creme pros pés Que eu amo Já falei dele várias vezes aqui pra vocês Ele é da Xceido E ele tem 10% de ureia É... Pra quem tem rachadura no pé Ou pé seco Essas coisas assim Esse creme aqui é muito bom Eu não sei por que que tá embaçado Para de filmar de novo Porque eu tô achando que tá ficando fora de foco Mas enfim Aí esse creme aqui pros pés E comprei o mesmo dele Só que é versão em tubinho Pras mãos Porque pra deixar no carro Eu sempre deixo um creme lá no carro E o meu do carro acabou Aí eu comprei esse daqui Que é muito bom E desodorante Que o meu também acabou Eu amo esse desodorante aqui, ó Do Japão pra mim Esse daqui é o melhor Ele... Não... Ele tem um cheirinho bem suave, viu? Não adiciona muita coisa não Mas ele é muito, muito bom E foram essas comprinhas do Direx Essas comprinhas Deu 6... 6.079 Dá 300 e pouquinho Eu vou deixar o valor aqui na tela em reais pra vocês, tá? Vou guardar isso aqui E já mostro do outro mercado Frinhas do outro mercado Aquele que eu filmei um pouquinho dentro pra vocês Nem sei se deu pra... Não sei como ficou a filmagem Ah, gente E esse daqui, ó O lenço de papel Era do outro mercado também, tá? Eu tinha esquecido ele ali na... Na cozinha Olha que gracinha A caixinha Ah, eu acho uma fofura A caixinha desses papel, gente Olha De animaizinhos Amei Enfim No outro mercado Eu fui mais pra comprar salada Pão Essas coisas Aí eu comprei dois pãezinhos desse aqui pro Luiz Que vocês veem praticamente em todos os vídeos Porque ele ama É de atum com maionese É... É o quê? É nada Comprei esse daqui pra mim Pro Ítalo, né? Pra fazer lanchinho Igual tá mostrando aqui, ó Ele vem dez fatias Então ele é bem legal pra fazer lanche E quando vai fazer naquela lancheira Se a gente compra esse tipo de pão aqui Que não tem casca Ele vaza muito, sabe? Faz muita sujeira na lancheira Com esse daqui já não Ele fica mais certinho Então é mais difícil fazer sujeira Isso tentando cuidar um pouco mais Da nossa lancheira, né? E aí por isso que a gente tá usando esse daqui Comprei esse bolinho de chocolate Pra Laysa Que ela gosta Esse bolinho ali é maravilhoso Só não comprei pra mim também Porque Como vocês podem ver É uma bomba calórica, né gente? Não tamo podendo Não tamo podendo E esse peixe aqui Também pra Laysa Eu já falei algumas vezes aqui Que a Laysa ama salmão, né? E ela come ele assim Desse jeitinho mesmo Ela só corta e come Ela ama salmão cru Atum também Ela gosta Mas hoje ela não tinha atum Só tinha o salmão É por isso que eu peguei E ela tá Como eu já falei pra vocês Hoje ela não foi Como eu comentei com vocês Que ela não tá muito bem, né? Então é melhor ela se alimentar direitinho Aí ovos Também já falei algumas vezes aqui pra vocês Mas vai que tem gente nova Aqui no Japão Ovo se vende por dezena E não por dúzia É dezena que fala? É dezena, né? De 10 em 10? Ó a tela azul É alface Esse alface tava bem baratinho Não lembro quanto Mas eu achei Tava bem baratinho Aí peguei essa salada aqui também Que é um mix Tem várias coisas Na verdade Na verdade Acho que 80% É repolho, né gente? Ó Mas tem alguma outra folhinha Aqui diferente Eu gosto dessas saladas Assim que vem misturadinho Margarina Milho Achei tão lindo esse milho Esses milhos aqui Eles são um pouquinho mais doces Sabe? Mas é bem gostosinho Eu gosto As crianças também gostam bastante E que mais? Aí comprei esse daqui O que a gente chama de carninha Que vocês também veem todos os vídeos de comprinha A gente sempre compra Queijo Esse daqui da Meiji é meu favorito Cenoura e batata Tava Racoem Três batatas hoje Lá no mercado E foi isso que eu comprei Gente Ah, esses daqui Desse mercado Deu Três 515 Eu vou pôr na tela Fazer compra Adoro ir no mercado Tanto que eu vou praticamente Todo dia Ai, vou espirrar Pera Saúde pra nós Eu vou quase todo dia Eu gosto de comprar verdura Até carne Eu gosto de comprar Fresquinho Sabe? Mas A gente precisa de um ticho, amiga Ai É eu entrar aqui em casa Eu fico ruim, gente Alergia de animais Quem tem me entende E sim, pra quem não sabe Eu tenho alergia de cachorro Ou seja, eu tenho cachorro Mas eu tenho alergia dele Então Eu que lute, né? É, aí o que eu tava falando De guardar as compras Guardar as compras não é legal Não é Ai, entrou alguma coisa no meu olho Ah Ah Ai Credo Que agressividade Nem avisa assim Que vai entrar Falta de senso De Ai, o que eu vou guardar? Gente, não dá pra fazer as coisas Que o Mai falar, né? A gente tá meio desorientada As coisas de geladeira Ai Poliana, você não tá limpando? Não Não tô, gente Vou ser bem Tinha alface aqui Meu Deus Ainda bem que a gente come bastante Tinha um pouco de batata Um pouco de unha Eu tenho um pé de alface Menina Suíta lá Abra a geladeira Ver que eu tô comprando coisa Que já tem Ele fica tiririca Ele não fica tiririca de eu comprar Ele fica tiririca se estragar, né? Mas com razão Óbvio Ele tem toda a razão Tem que tirar a razão dele Ah, então Falei Ah, não tá limpando Não, não tô fazendo nada mais De não limpo Não Não passo alquim, né? Não Não tô falando Não vou mentir pra vocês Ai, limpo tudo Esterelizei tudo Não Esterelizei Bota nenhuma O máximo que eu passo É lavar minha mão Na hora de comer Na hora de preparar o alimento E só, viu? Já tira a margarina do Do pote pra guardar Vamos guardar esse peixe Que eu não sei se ela já vai Acho que ela não vai comer ainda não, né? Porque Dez horas da manhã Mas de jeito que ela é Ela Não ia achar estranho Ela querer, não Nossa, minha geladeira tá Olha que coisa mais linda Cheio de salgadinho Tudo a minha vizinha Não é nada meu Ai, que delícia Coxinha Quem não gosta de coxinha Não é meu povo Já temos um pouco de ovos aqui Então eu vou guardar esse Lá no fundo Maravilhoso Quer me ver feliz É saber que tem bastante ovo Pra eu comer Oh, adoro Vocês também? Ah, gente Eu vou ver vida Pelo amor Me respeita Vou deixar o peixe aqui pra cima Pra gente lembrar que tem Hoje tem dois bifes ali, ó Aí eu vou fazer pras crianças Esse bife de noite Pra mim, pro Ítalo Acho que eu vou fazer Alguma coisinha mais simples Um Ou um peixinho Eu tô pensando em ir num outro mercado Aqui perto de casa Comprar Salmão pra fazer Vocês viram que eu larguei um peixe lá, né? Eu achei que tava meio caro É... E aqui no mercado Perto de... Da minha casa Aqui Aí eu vou ficar chupando cano Vocês que lute Ok, ó Eu espirrei Manda ele estar escorrendo Em vez de ficar suando Não dá Eu vou ter que ficar chupando cano E... E lá o peixe é mais barato Então eu acho que eu vou ir comprar lá Daí de noite eu... Eu vou lá e compro um peixe pra mim e pro Ítalo Ai, eu sou muito desastrada E é isso, ó Já guardei quase tudo Agora O que que eu vou fazer? Vou lavar o banheiro Porque eu tenho um mundo de roupa pra lavar Mas antes de estender as roupas tudo Eu preciso lavar o banheiro, né? Então vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo nesse formato Vocês podem ir falando pra mim Que gostou, não gostou Mostra suas compras Mostra mais o mercado E eu vou fazendo do jeito que vocês gostam, tá bom? Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Compartilha esse vídeo pra me ajudar Se inscreva se você ainda não é inscrito Você vai ser muito bem-vindo aqui No meu canal No seu canal Nossa Esquece isso, gente Até Tchau